Música Trazendo mais um gameplay aqui pro canal, dessa vez é Hard Thunder Trazendo um tanquezinho que eu demorei pra pegar, 9 mil e poucos de XP Que eu sou meio nobre em questão desse tanque Mas é um tanque que me chamou a atenção porque ele é parecido com um tanque Que a força do exército brasileiro quer fazer com a Iveco Que tem já o tanque de 4 rodas, 3 rodas que eu esqueci o nome Que vem com canhão de 20 e com antiaérea e também é transporte de soldados, ele é blindado também Eles querem fazer um de 4 rodas, quer dizer de 8 rodas como esse daqui Porque o outro lá que me fugiu o nome agora que o Brasil já tem, são de 6, é uma versão maior, melhor Só que canhão de 70 E seria bom pro Brasil né Ele aqui é o SD KFS 234 barra 2 alemão Elemão, essas insignia aqui alemão não sei como é que é Mas enfim, canhão de 50 milímetros e uma metralhadora de 7.9 milímetros Que fica aqui no cantinho Ele é um tanque rápido, veloz, muito manobrável Só nas curvas e muitas você tem que tomar cuidado que não ele roda muito fácil Mas o que? Tanque leve, não é bem blindado A blindagem é bem leve, mas ele é um bom sniper né Tu consegue atirar longe, acertar inimigos bem longe E ele é um tanque pra tu ficar mais, digamos, na espreita Aí tu faz teu joguinho show de bola com ele E também pedir desculpas por não ter vídeo Foi na sexta-feira passada, vocês estão vendo esse vídeo na terça Por que? Eu tive um problema no meu PC, eu achava que minha fonte tinha queimado O PC não ligava, não ligava, não ligava Aí depois de uns 3 dias eu fui ver se foi no sábado Dar uma olhada na placa mãe, dar uma olhada geral assim Pra ver se eu achava alguma coisa e achei Tava com o Zinabre, um dos conectores do processador E depois eu limpei aquele conector E voltou a funcionar Só que assim mesmo eu vou trocar de fonte quando eu puder Essa fonte aí não é 80plus nada, é uma fonte simples Fonte que até tem a chave 220 e 110V atrás Diz que é 520, mas eu duvido muito que chegue aos 400W Mas enfim, entrar aqui na partida e já bordo Voltando aqui, eu dei uma pesquisada antes de começar aqui É o Guarani Que eles querem fazer um tanque desse no chassi do Guarani Só que um chassi melhorado, chassi maior Porque o Guarani tem 6 rodas, tem 4 Também a intenção é fazer um Guarani com 8 rodas À vez de 6, que nem como é o Guarani normal Esse mapa eu conheço, mas eu dificilmente saio desse lado Normalmente do outro lado Vamos meter o P aqui, ultrapassar tudo Essa cambada aqui É, não deu pra ultrapassar não Tá só a cambada na natação? Então tá Uma coisa, quando ele tá em muita velocidade, os pneus dobra demais Acontece que tu perde o controle muito fácil Ó, já tá comendo aqui Que a coisa ruim assim dele, né? Que é ruim, mas Ele é um tanque bem levezinho, pra falar a verdade Tanque bem leve, pra falar a verdade Significa que Quase qualquer coisa fura ele O canhão dele é bom Pra 50mm é bom, é bom Ah, e ele tá stock, não tá upado nada Eu quero trazer um vídeo dele depois Upado Pra ver Toma uma paulada aqui Opa Primeiro aqui, ó É o bom dele que ele tá no... Esse é um mapa que eu jogo bem com esse tanque Porque ele anda muito bem em chão batido Assistência, beleza Ele tem lugar pra ele se proteger Tem alguém subindo ali Traquei 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 Não sei como é que fala Cuia Ah, explodi 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 Eu não tenho negócio pra... Pra apagar Não tenho coisa pra apagar Eu vou pegar fogo, vou explodir Ah, sabia Ele tá stock, não tenho nada pra... nem pra apagar fogo Ó, o tiro pegou bem angulado, vocês viram né? Não é né? Não é entrando né? Mas... Só voltando aqui Eu vou voltar com mais uma partida Só pra mostrar o que eu acabei de liberar Foi o pneu e vou... Pesquisar... A bala eu acho Já morto Vamo lá, vamo lá Vamo lá Ah Atenção 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 Que que eu ia falar dele? Que que eu já esqueci? Essa rodona aqui atrás com o mistério Ah, eu ia falar sobre o Guarani Ia ser uma boa se o seu exército brasileiro fizesse isso Porque assim O nosso terreno não precisa muito de tanques de esteira É claro, precisa de um certo Mas eu acho que Já que o Brasil não tem tecnologia pra construir isso Ele poderia construir uns tanques desses Fazer uma frota bastante grande Ou até fazer um tanque tipo aquele Que ele tem no... No... World of Tanks Eu esqueci o nome Que ele... Que ele não tem torre que... Não tem torre móvel Mas a torre é literalmente Dentro do chassi É diferente Eu não vou lembrar o nome agora Eu não sei se aqui tem também Depois desse mapa eu nunca joguei Eu acho Ou eu comecei por um lado que eu não conheço Vai lá, mapinha pesado hein 40 Chegou a 39 peças Mapinha pesado hein Vai dar ruim Ah tá, já sei que mapa aqui eu já tô Só que eu nasci do lado contrário Por isso que eu tava meio perdido Aqui é o mapa da praia Não dá pra atacar aqui não Esse cara ali ó Dá pra atacar ali não Tem ninguém flanqueando né Vai que né Puta merda da ré Se as aeronaves ficarem enchendo o saco Eu não vou botar a cabeça ali É ali não derrubou árvores Pra começo da história Ô corno Ô eu tô com ping alto Ô ele que tá Ele vai fazer cabum Apagou o fogo Navio é bem Navio não Esse tanque é bem fraquinho Se essa coisa explode do meu lado Me danifica Olha lá Ai errei Assistência Não vai explodir não né Isso Esse tanque é isso Tu se esconder A vantagem dele é que ele é rápido né Se precisar correr ele corre rápido Fácil Errei esse tiro Errei esse tiro Extremamente manobrável Mas Blindagem fraca Blindagem fraca Olhou pra mim Agora ele vai esperar eu botar A cara aqui Com certeza Como é esse tiro? Sabia que ele ia errar agora Sabia que ele ia errar agora Quebrou minha transmissão Tô com Ai Agora que eu tô com motor ruim Vai dar merda Vai dar PT 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 É Costas? Como assim? Coloco! O cara conseguiu matar Todas as rodas viram Então ele vira muito fácil Se aquele bicho estiver ali ainda Eu não acredito que esse corno tá ali ainda Ninguém matou aquele corno ali ainda Ah Vai na frente É mais blindado Da ré, 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 da ré Não foi aqui Pelo menos Eu ainda tô com o motor fudido Tô com o motor ruim ainda A transmissão tá ruim Demora pra responder o motor Olha! O pessoal não tem educação mesmo, né? Tô bom de aproveitar essa suruba e passar pro outro lado Agora eu fui ousado até demais Ah Fui ousado demais Mas foi uma boa partida Foi legal O cara me pegou lá de longe É um time gostoso de jogar Mas tu tem que ficar mais na moita assim Ser mais sniper assim Ficar mais na tua Tu faz uma boa partida Liberei agora Bala Perforante Que deve me ajudar e muito Agora eu vou pra parte mecânica mesmo É É Bem É um tanquezinho Legal de jogar Só que Tu não pode ser a Digamos É É Centro das atenções, né? Tem que ficar meio a espreita E atacar o que tiver em volta Gostei do tanque Muita gente não gostou Tudo bem que ele tem a torre alta Fácil de perfurar Pela torre alta Pela torre alta, né? Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Curta, compartilha e baixe no canal Abraços Valeu Tchau 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 Tchau